Em 18 de janeiro do ano passado, a principal arma de combate à covid-19 chegou ao solo tocantinense 44 mil doses da vacina Coronavac A primeira pessoa imunizada foi a enfermeira Edileusa Ferreira dos Santos, de 52 anos de idade que trabalhava na linha de frente do combate à doença no Hospital Regional de Gurupi, no sul do estado Logo após ela, Jocília Tito Barbosa, técnica em enfermagem, na época com 50 anos de idade foi a segunda a tomar a dose no estado e a primeira palmense a ser imunizada Foi uma sensação maravilhosa, né? De esperança que eu tive de ser a primeira daqui da capital, tá tomando a primeira dose E essa sensação de esperança cresceu quando mais imunizantes foram produzidos e trazidos para o Tocantins Durante esse ano não foi fácil Mas a questão de nós estarmos esperando alcançar toda essa faixa etária Então foi uma esperança muito boa No dia 23 de janeiro, 11.500 doses da AstraZeneca chegaram ao Tocantins Em maio, um novo imunizante era distribuído no país No Tocantins, 3.500 doses da Pfizer chegavam ao aeroporto de Palmas no dia 4 As doses da Janssen, aplicada em dose única, só desembarcaram por aqui em junho 10.250 pessoas puderam receber um novo imunizante Mesmo com a boa notícia, muita gente decidiu questionar a eficácia da vacina E não tomaram os imunizantes Até o momento, mais de 250 mil tocantinenses não retornaram aos postos de saúde para completar o ciclo vacinal contra a Covid-19 Desse total, 27.997 pessoas não receberam imunizante Coronavac 62.748 AstraZeneca e 162.043 da vacina Pfizer Ainda segundo o levantamento da Secretaria de Saúde do Estado No recorte por idade, os mais faltosos são aqueles que possuem entre 12 e 19 anos e 20 e 29 anos de idade São mais de 75 mil pessoas com idades entre 12 e 19 anos que não procuraram o sistema de saúde para receber a segunda dose dos imunizantes Além disso, 67 mil tocantinenses com idades entre 20 e 29 anos não completaram o esquema vacinal Até o momento, o Tocantins recebeu quase 2,8 milhões de doses Desse total, 2,683 mil foram distribuídas e um pouco mais de 2 milhões foram aplicadas 66% da população tocantinense recebeu a primeira dose e pouco mais de 50% tomou a segunda Em todos os municípios, a dose de reforço é aplicada porém, a busca também é baixa Isso ocorre em uma variante Ômicron que tem feito os casos de Covid subirem em todo o país além das mortes Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde Em janeiro do ano passado, 2.678 pessoas buscaram unidades de saúde com sintomas gripais Neste ano, em apenas 11 dias 3.950 pessoas também buscaram as unidades de saúde com os mesmos sintomas Na última sexta-feira, 10.700 doses pediátricas chegaram ao Tocantins É a vez dos pequenos, entre 5 e 10 anos de idade, começarem a ser imunizados A Juliana tem dois filhos A maior, adolescente de 14 anos, já foi vacinada Agora é a vez do pequeno de 7 anos Que tá ansioso Eu sou cientista, sou professora Eu já tenho um certo conhecimento Então fui buscar mais conhecimento Até antes da minha filha adolescente se vacinar Ver quais eram os possíveis efeitos colaterais Porque, embora a gente sempre acredite na ciência A gente também precisa se informar Esta pediatra é defensora da vacina E incentiva a imunização dos pequenos É necessário vacinar as crianças Elas são, sim, hoje o grupo vulnerável Porque elas estão sem vacinação E essa vacina já se mostrou ser segura E os efeitos colaterais em mais de 8 milhões de crianças Que foram vacinadas já nos Estados Unidos Foram efeitos colaterais leves E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí